Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo pra vocês aí, certo? Sejam bem-vindos ao meu canal, um canal intuitivo que busca sempre trazer uma mensagem de motivação, uma mensagem que venha te dar motivos aí, não que você precise de motivos né, mas que venha te dar motivos pra você pensar mais na vida, nas suas atitudes e que isso venha trazer energias positivas pra sua vida e que venha agregar muito valor pra vocês, tá bom? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os segredos dos milionários. Aí você pode falar, como assim, João Milionários? Vocês vão entender. Acompanha o vídeo até o final do vídeo que tenho certeza que vai ser um conteúdo muito gratificante pra todos nós aí, tá certo? Eu não estou aqui pra falar de religião de forma alguma, mas eu quero apenas mostrar a minha opinião em relação ao que eu vou mencionar pra vocês hoje, tá? Nós, geralmente nos dias de hoje, nós estamos vendo muitos vídeos falando sobre investimento, investimento de imóveis, investimentos na bolsa de valores, trader, só aquilo que envolve muito dinheiro. Antigamente você podia perceber que não tinha muito dessas coisas, mas o foco hoje é você querer ganhar dinheiro. Somente isso. Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa pra investir, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso daquilo, 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 daquilo. Só que você não vê vídeos falando sobre eu preciso ajudar mais pessoas, eu preciso amar mais pessoas, Eu preciso falar do amor de Jesus pra mais pessoas, então hoje o foco realmente de ser uma pessoa bem sucedida não tem nada a ver com você ter muito dinheiro na sua conta. O sucesso, ele varia muito de pessoa para pessoa, de ocasião para ocasião, tá certo? Muitas das vezes o sucesso para você é você ter sucesso com a sua família, com o seu relacionamento, em seu trabalho, naquilo que você faz. E eu sempre busco conhecimento, sempre busco poder agregar valor na vida das pessoas da melhor forma. Independente de pessoas acusarem, de pessoas apontarem o dedo, eu não me importo. Eu quero que uma ou duas pessoas entendendo a mensagem que eu passe, a mensagem que eu gravo, Essas pessoas conseguirem tirar um bom proveito disso, pra mim já não tem nada melhor, mais satisfatório que isso, tá? Então, qual que é o segredo de você ser bem sucedido? Se você começar a pesquisar o livro mais conhecido de todos os tempos, Dentro desse livro tem todos os segredos pra você ser uma pessoa bem sucedida na tua vida. É a Bíblia, tá certo? A Bíblia não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com você ser uma pessoa religiosa, Mas a Bíblia fala sobre uma pessoa que fez total diferença, não somente em sua realidade, Mas na vida de outras pessoas. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que diz em João 13, 34, 35, se eu não estou enganado aqui, tá certo? Que diz mais ou menos assim, ó Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, somente assim poderei ser reconhecidos como os meus discípulos, tá? Então, o que que diz esta palavra? Muitas das vezes você começa a observar e ver que existem pessoas que estão dentro de uma igreja, que se dizem servir a Deus, que buscam a Cristo, Mas quando saem da igreja, desrespeitam o seu cônjuge, traem o seu esposo, traem a sua esposa, não respeitam a sua namorada, Ou é uma pessoa totalmente, como que diz, acreditado? É um lobo em pele de cordeiro, né? Então a pessoa é totalmente fora dos conceitos que ela vive. Ela fala que, ela diz que vive algo dentro da igreja, mas só que as atitudes dela são totalmente opostas àquilo. Ela não se importa com pessoas, entendeu? Paz o Senhor, paz o Senhor, mas ela realmente não se importa em ajudar pessoas, entendeu? Eu acredito que o bem maior que nós temos é o conhecimento. Mas o conhecimento, quando nulo, ele é um conhecimento retido, independente do que você sabe, alguma coisa você sabe para acrescentar na vida de uma pessoa, entendeu? Não existe uma pessoa que saiba tanto, onde não possa aprender, de uma forma uma pessoa que saiba tão pouco e alguém que não possa ensiná-la, entendeu? Então eu acredito que é dessa forma que expressa essa frase, entendeu? No sentido que você pode ter o conhecimento que você, que muitas vezes você acha que você tem um conhecimento avantajado, e uma pessoa que conhece tão pouco não possa ensinar você, entendeu? E de forma que uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento, ou alguém que tenha muito conhecimento, ela também não possa aprender. Então nós estamos sempre buscando aprender algo novo, entendeu? E pessoas que muitas das vezes nós não damos muito crédito, essas pessoas podem ter coisas a ensinar para a gente, você entende? Então, como Jesus menciona, ele amou, ame as pessoas como eu vos amei. Somente dessa forma vocês serão reconhecidos como meus discípulos. E existe uma passagem muito bacana que diz, Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí eu faço uma pergunta para você que é pai, para você que é mãe, você entregaria o seu filho por amor, para salvar a vida de pessoas que você nem conhece? Se responda a essa pergunta, você entregaria o seu filho por uma pessoa desconhecida? Poxa, eu vou entregar a vida do meu filho para ajudar outras vidas. É algo bem forte, né? É uma coisa bem complexa, bem difícil de ser respondida. E obviamente que a maioria fala assim, lógico que não, mas Deus ele fez isso. Então quando nós aprendemos a amar pessoas, eu sempre fui uma pessoa que... Aonde eu fui, eu sempre quis ser uma pessoa legal, uma pessoa que passasse uma energia positiva, uma energia bacana. E eu sempre amei pessoas, sabe? Eu sempre gostei de muitas vezes falar alguma coisa, deixar uma mensagem de conforto, de alegria. E essa pessoa conseguir absorver tudo que eu estava dizendo e aprender com aquilo que eu falei. Então eu acho que isso é algo que nunca vai sair de dentro de mim. Amar pessoas, ajudar pessoas. Mas você fala, mas poxa João, se eu for milionário, eu vou poder ter a condição para ajudar mais pessoas. De forma alguma. Aquele que ajuda com o pouco que tem, vai ajudar com o muito que tem. Então nós não devemos esperar certas situações para que nós possamos ajudar pessoas. Porque se você analisar bem, você ser uma pessoa milionária, não se trata de quanto você tem na sua conta bancária, na sua poupança. Não se trata de quais os carros que você tem na sua garagem, quantos carros e motos você tem na sua garagem. De como você é reconhecido pelas pessoas, pela sua classe social, mas sim da forma que você ajuda pessoas. Você tem que ser lembrado por ser uma pessoa que faz caridade, que ajuda pessoas, independente da forma. Se é com um prato de comida, se é com um conselho, com um auxílio. Se você tem conhecimento, passe esse conhecimento adiante. Tente ajudar de alguma forma as pessoas. Quando eu fiz meu canal, o objetivo do canal era esse. Eu falei, eu não quero fazer um canal para que eu venha a ser reconhecido por milhares de pessoas. Para que eu venha a ganhar muito dinheiro com isso. Mas que as coisas que eu vivi na minha vida, as experiências que eu tive na minha vida, eu pudesse transparecer, eu pudesse colocar essa mensagem nos vídeos e que esses vídeos pudessem chegar em pessoas que realmente necessitassem, que precisassem ouvir essa mensagem. Que não existe nenhum testemunho melhor do que a nossa própria vida. Eu acredito que você espelhar Jesus, Cristo, na tua vida, é com as suas atitudes. Uma coisa que me magoa muito são pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que ali eles são uma coisa, mas fora eles são totalmente diferentes. São pessoas que não lembram de você, não recordam de você. Quantos e quantos casos já ouvi isso? A pessoa dentro da igreja é uma coisa. Chega na rua, muda até de calçada. Para não te desejar a praz, para não te cumprimentar. Te cumprimenta na igreja porque tem uma obrigação, ninguém é obrigado a nada. Não existe nada mais prazeroso quando a gente faz aquilo com uma real vontade, com uma real satisfação para fazer. Então quando você for fazer alguma coisa, escuta bem isso que eu vou dizer para você. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Como se você estivesse fazendo para Deus. Com certeza você vai dar o seu melhor. Você vai fazer de uma forma boa, de uma forma agradável. Eu sempre menciono, tudo que eu faço, eu faço como se fosse para mim. Como se eu estivesse fazendo para Deus, para Jesus. Porque eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Então que você comece a analisar dessa forma também. Então o segredo dos milionários realmente está dentro da Bíblia, nos ensinamentos sagrados. Então se você começar a folhar, se você começar a pesquisar, se você analisar bem, tudo que acontece no nosso cotidiano de vida, está tudo dentro da Bíblia. Com formas e expressões um pouco diferentes, mas com um pouco de conhecimento. Você vai entender que Jesus orienta que a Bíblia, os trechos dos discípulos que foram escritas, elas nos orientam a andar em caminhos certos, não ter atitudes erradas. Não agirmos por impulso, com raiva, com empolgação. Então todas essas coisas, se você analisar e colocar em prática na tua vida, você vai ser uma pessoa milionária. Uma pessoa bem sucedida na sua vida. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então com essa mensagem, posso trazer um pouquinho de visão para vocês em relação a isso, gente? Eu quando faço as coisas que eu busco, sempre ajudar as pessoas, eu já vi vídeos, sabe? A pessoa tem que gravar que está ajudando alguém. Olha o que eu estou fazendo. Ai, ajudei fulano de tal. Não tem necessidade disso. É aqui dentro. Você ajudar, tem aquele vereditado, faça o bem sem ver a quem. Então você tem que fazer com satisfação aqui, dentro do seu coração. Lembrando de que? Pô, eu estou fazendo isso como se fosse para Deus, para ajudar as pessoas. Amai-vos uns aos outros. Ame o teu próximo. Obviamente que nós temos que ter conhecimento para ter certas atitudes. Aonde irmos, com quem vamos conversar, como fazer. Entendeu? Que infelizmente não são todas as pessoas que têm esse amor de Cristo dentro do coração. Então tem pessoas que se aproveitam dessa bondade de pessoas que tentam viver um evangelho verdadeiro, puro e limpo. E acabam se aproveitando e fazendo muitas vezes coisas que não agradam a Deus. Então que nós venhamos buscar conhecimento sempre. Em todos os nossos relacionamentos, as pessoas que nós convivemos, que nós venhamos agregar valor na vida dessas pessoas. Não importa como. Mas que nós venhamos agregar valor. Somar dentro da vida dessas pessoas. De uma forma agradável. Que essas pessoas venham crescer em ter a minha amizade, a sua amizade na vida delas. E que nós venhamos pedir a direção de Deus para que nós venhamos fazer tudo em nossas vidas. Quando nós colocamos Deus na frente, buscamos sempre tentar ser pessoas melhores. Errando, mas buscando melhorar cada dia que se passa. O errar é humano. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O conhecimento, se não vem do alto, a gente não tem nada. Entendeu? Então, eu não estou falando de religião. Não é isso. Mas é o que eu vejo. Como eu penso. Que tudo que está na Bíblia, tudo que Jesus ensina. São pensamentos, atitudes de alguém milionário. De alguém, de pessoas. De uma pessoa de sucesso. Então que você consiga entender o que eu quis passar aqui para vocês nesse vídeo. Tá certo? Então, o que realmente importa é como nós ajudamos as pessoas. E eu acho que não existe sucesso, satisfação maior do que você saber que você tem algo para oferecer. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não tenho nada, eu não posso ajudar ninguém, ninguém me valoriza. Mas muitas das vezes você ajudando desde uma pessoa. Ou fazendo por um animal, não importa. Não que eu estou comparando. Mas você ajudar é o mais importante. E não fazer para que pessoas vejam e aplaudam você. Olha o que ele está fazendo. Olha que atitude maravilhosa. Parabéns. Porque isso aí muitas das vezes pode manchar o seu caráter, o seu ego. Entendeu? Queira ou não. Fama, sucesso. Se você não saber trabalhar de uma forma agradável. E não tiver realmente o Espírito Santo dentro do teu coração. E entender que tudo que é terreno vai ficar aqui. E daqui nós não levamos nada. Entendeu? E se tudo que eu tenho eu não compartilhe com os meus irmãos. Não compartilhe com outras pessoas que tem menos que eu. Isso não tem serventia nenhuma. Depois que você vai, fica tudo aqui. Vai enferrujar. Vai envelhecer. E aí? O que você fez? Quais foram as boas coisas? As boas obras? O que você fez para ajudar outras pessoas? Então reflita nisso. O que realmente importa é como nós ajudamos as pessoas. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Se você gostou compartilha, curte aí. Tamo junto. Peço perdão se errei em algumas coisas, em algumas palavras. Mas eu faço esses vídeos com todo amor e carinho para vocês. Beleza pessoal? Forte abraço, graça e paz. E tamo junto. Valeu e tchau, tchau. E tchau, tchau.